O que é que você quer? O que é que você quer? Não se torna, não se torna, não se torna. O quê? O que é, rapaz? Ô, doutor, foi a Japa aí que arrumou essa confusão toda. Japa não, né? Porque ela é ele, safado! Vai, 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 vai. Como assim? Ela é ele. É, 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 ele é meu marido. Eu, eu já devia ter me acostumado, né, seu delegado? Ah, mas hoje eu te mato, Fabiano! Devia ter matado faz tempo, viu? É muita humilhação, ele. Qual é a acusação? O que acontece é o seguinte, doutor. Os dois travescos aqui, esses de boné, eles invadiram o toalete feminino de uma casa de forró. Foi isso que aconteceu. São todos travestis? Sim, senhor. Aqui não tem travesti coisa nenhuma! Oh, e eu posso fazer um strip-tease pra você! Que strip-tease? Nada! Você quer que te boné de fora? Tem graça! Tu é mãe de família, Boné? Dá licença. Dá licença, eu sei que eu tô preso. Mas é pra te ouvir a voz de um funcionário mesmo, eu queria saber o que que tá acontecendo. Patronzinho! Patronzinho, explica pra Ivonete que eu sou macho, velho! Ah, Fabiano, mas como é que tu é macho se eu já te peguei de freira, de loura, de baiana e agora de japonesa? Me seduziu, tentou me agarrar, mas eu não caí na tua não, porque eu sou é macho. Agora se eu te pego, se eu te pego, eu te arrepio! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Arrebenta ninguém, rapaz! Arrebenta ninguém, rapaz! E esse travesti aí? O que é que tem a ver com a confusão? Eu que sei, pai. Ele se meteu no meio da briga, eu não sei, ó. Por quê? Deve ser amiguinha do Fabiano. Amiguinha não, hein, cara! Amiguinha não! Sargento Lucas! Sargento? Por isso que você tava de licença médica? Hã? Hã?